Música Então a predominância estrogênica é caracterizada por inchaça, a mulher fica inchada, tem um choro fácil, ela pode desenvolver doença na vesícula, pedra na vesícula, pode desenvolver displasia cervical, que é um estado de inflamação no colo uterino que pode virar depois uma metaplasia, depois um câncer, cisto e dor na mama, o humor fica oscilando, ela tem um fluxo menstrual exagerado, que é hipermenorreia, dorme mal e tem confusão mental. E a progesterona vai ter o efeito contrário a isso, vai proteger a mulher contra o câncer de mama, vai ter o efeito diurético, protege o coração da mulher, protege o humor e o sono, e por isso mesmo é melhor usar à noite a progesterona que vai ajudar no sono da mulher. E o estradiol é melhor usar de manhã. A deficiência de progesterona, que leva a essa predominância estrogênica que nós estamos conversando aqui, vai levar a insônia, ao cisto de mama, dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, infertilidade, aumento de taxa de aborto espontâneo, aumento do risco de câncer e também aumento dos miomas de útero, aqueles tumores benignos de útero. E a menopausa é basicamente um estado de predominância estrogênica. Por quê? Porque quando a mulher chega na menopausa, ela vai ter metade do estrogênio que ela tinha antes, mais ou menos, quando ela estava na fase reprodutiva, e vai ter zero de progesterona. Por quê? Porque existe um hormônio na mulher menopausa que se chama-se estrona. A mulher que está na fase normal, quando não está grávida, o principal hormônio é o estradiol. Quando ela está grávida, o principal é o estriol. E quando ela está na menopausa, é estrona. Então, vai ter aí alguma quantidade de estrogênio na mulher na menopausa, que é produzido pela suprarenal ou as glândulas adrenais. Só que vai faltar progesterona, e muito. A deficiência de estrogênio é considerada de uma forma equivocada como causa dos sintomas da menopausa. Então, aquela calorão que a mulher tem na menopausa, melhora com a reposição de estrogênio. Com certeza. Só que não é a deficiência estrogênica o principal fator da menopausa. Então, os sintomas da menopausa, se vocês verem ver, é parecido com os sintomas de hiperdominância estrogênica. É sono ruim, ansiedade, baixo libido, pouca memória, baixa energia, fogacho e secura vaginal. Então, como eu falei, a progesterona e o cortisol são parentes e competem entre si. Então, se você está exigindo do seu corpo muito cortisol, vai sobrar para a progesterona, vai faltar a progesterona. Existe um fenômeno chamado pregnenolone steel, que é o quê? É o roubo de pregnenolona. A pregnenolona é a mãe de todos os homens sexuais. Então, a pregnenolona é usada para produzir muito cortisol e não sobra nada para fazer progesterona. Por isso que tem a predominância estrogênica. E o próprio cortisol vai inibir a ação da progesterona também. Então, quando você usa estradiol oral, que é o caso do anticoncepcional oral também, você vai ter problemas, porque aquela primeira passagem no fígado que eu falei para vocês, vai ter aumento de pressão, aumenta a estrona, porque vai metabolizar esse estradiol no fígado, vai aumentar a estrona. E a estrona é problemática, porque alguns derivados da estrona são cancerígenos. Aí que vai dar câncer de mama e câncer de ovário, que é o 4-hidroxistrona e o 16-hidroxistrona. Aumenta a enzimas do fígado, aumenta a vontade de comer carboidrato, aumenta o peso e vai ter distúrbio de humor. Então, toda a mulher que usa anticoncepcional vai ter predominância estrogênica e deficiência de progesterona. Então, de certa maneira, quem usa anticoncepcional vai ter uma certa menopausa, uma menopausa precoce. Então, isso é muito importante, vocês entendam isso, que anticoncepcional vai ter o mesmo perfil hormonal, se você fizer exame de saliva, igualzinho na mulher menopausada. Então, quando a mulher usa anticoncepcional, ela vai ter diminuição do DHEA, que é um hormônio importante também para dar energia para a mulher, para dar disposição, facilidade de fazer atividade física, melhorar o sistema imune, vai dar problema no cortisol, vai dar problema na relação do DHEA com o cortisol, vai diminuir o estradiol, vai diminuir a progesterona e a testosterona. É o perfil de uma mulher menopausada. Então, tem um preço alto pelos anticoncepcionais. Eu vou falar aqui de uma receita, de uma fórmula que pode ser utilizada para minimizar isso. Mas, o ideal é não usar anticoncepcional. É essa fórmula aqui, zinco, vitamina B6, B12, folato e progesterona. Então, como essa mulher vai ter deficiência de progesterona, é bom usar progesterona se ela estiver utilizando anticoncepcional. Anticoncepcional e esses nutrientes aqui que vão ajudar no funcionamento da adrenal. O zinco, B6, B12 e folato. Então, em geral, mulheres têm excesso de fluxo, significa ausência de ovulação, pouca progesterona e pouca função na tireoide. Então, mulher que tem muito fluxo tem que investigar a progesterona, tem que investigar a tireoide e tem que verificar como é que está a ovulação dela. A disfunção da tireoide é tão comumente associada com disfunções menstruais que o ginecologista nunca deveria considerar um caso de distúrbio menstrual sem avaliar a tireoide. Isso foi uma frase de um cara em 1932. Naquela época o cara sabia disso. Tem muitos ginecologistas que não sabem disso hoje. Socorro, doutor! Meu cabelo está caindo. Eu ouço todo dia isso aí. Todo dia. Por que acontece isso? Aqui tem os fatores que levam à queda de cabelo na mulher. A maior parte das mulheres que têm queda de cabelo estão estressadas e estão com predominância estrogênica. O que eu estou falando aqui nessa aula. Então, a genética é um fator importante. O DHT alto, mulheres que têm símbolo ovário policístico, eu tenho DHT alto, que é um derivado da testosterona. Progesterona baixa, cortisol desequilibrado, hiper ou hipotireoidismo, metais tóxicos e uso de análogos hormonais. Agora vocês já aprenderam o que é análogo hormonal, né? Acho que todo mundo aqui aprendeu. Análogo hormonal, progestina, é a causa de queda de cabelo. Então, o depo provera. Deficiência de vitamina B7 e outras vitaminas complexo B. E intestino desregulado, a desbiose intestinal. E fatores autoimune. Algumas mulheres, quando tiram o glúten, param de cair o cabelo. Então, quais são as conclusões? Estamos chegando no final. Você está me detonando, Arthur? Como é que pode? A maioria dos médicos estão usando doses muito altas de hormônio. Mesmo sendo bidêntico. Por que está usando dose alta? Vou falar de novo para vocês fixarem. Porque quer subir no sangue. Não vai subir no sangue. Se você quiser subir no sangue, você está fazendo dose excessiva de hormônio pela pele. Isso se dá pelo fato da monitorização estar sendo feita pelo plasma, pelo sangue. Boa parte desses hormônios está ligado às proteínas e também às remassas, que vai falsear resultado medido no sangue para quem está fazendo modulação. E nenhum laboratório hoje em dia trabalha com sangue total. Existe um exame de sangue para hormônio que se chama sangue total. Você fura o dedinho, é a gota do sangue inteira que é analisada, não é só o plasma. Esse exame não tem disponível no Brasil. A solução para esse dilema é usar doses menores de hormônio na pele e monitorizar pela saliva. O problema é que os convênios não acordaram para esse problema e não têm autorizado ou reembolsado esses exames. Então é muito importante, antes de você fazer a sua modulação ou reposição hormonal, seja lá o nome que você quiser dar para isso, ou homeostase, seja o que você quiser, eliminar o trigo, soja, leite, açúcar, gorduras trans, alimentos que não estragam fora da geladeira, edulcorantes, que é o caso dos adoçantes, excesso estévia e o sal refinado. É para todo mundo eliminar o trigo? Não é para todo mundo, mas eu posso dizer para vocês com segurança que é mais de 70%. Agora, isso é muito fácil de resolver esse dilema, porque muita gente fica brava quando a gente fala de trigo, de glúten, ah, isso é modismo, ah, isso é não sei o quê. Faz o teste, fica 30 dias sem comer o glúten. Se você achou que a sua vida está em mesma coisa, volta para o glúten, continuamos amigos, entendeu? Agora, se você parou o glúten 30 dias e melhorou a sua vida, aí é um sinal que você tem que tirar o glúten da sua vida. É simples assim, gente, não precisa brigar, entendeu? Se alguém aqui é dono de padaria ou de pizzaria, não vai jogar pedra em ninguém, pelo amor de Deus. Suplementação. Antes da modulação com vitamina D3, alguns casos de iodo, ômega 3. Falando em ômega 3 e vitamina D, nós temos os produtos aqui da NutriWave, são muito bons. Eu recomendo aos meus pacientes o ômega 3 deles, que é um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. Alta concentração e tem esse selo aqui de qualidade. E também nós temos, vai bem para os neurônios, exatamente. Tu já aprendeu isso daí, que é rico em DHA. E também a vitamina D3, eles também têm, a NutriWave também tem esse produto, isso aí. Dicas. Faça sua modulação hormonal após corrigir dieta, exercícios, hábitos, repor minerais, vitaminas e detox. Porque, como eu falei, é a cereja do bolo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aberto às perguntas agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.